Falamos ontem aqui no Balanço Geral sobre a prisão de homens pelo GAT no Conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro. Entre eles estava um tal de João Rafael dos Santos, que portava uma carteira de co-identificação do Poder Judiciário. Por nota, a Corregedoria Geral da Justiça, órgão que emite as carteiras de identificação dos agentes de proteção voluntários, informa que João Rafael não tem vínculo funcional. Disse ainda que na época em que pleiteou a vaga, apresentou todos os pré-requisitos e documentos necessários. E finalizou falando que após a ação policial, que o identificou como suspeito da prática de crime, a Corregedoria Geral da Justiça irá adotar os procedimentos cabíveis que o caso requer.